Eu sinto muito lhe dizer, mas se você está tentando vender no mercado livre e não está conseguindo vender, para tudo o que você está fazendo agora, porque você não vai ganhar dinheiro lá. Nesse vídeo de hoje, eu vou te falar a realidade aqui, por que você e a maioria das pessoas não estão conseguindo fazer vendas no mercado livre. Vou falar a realidade para você, então se você quer saber o motivo e como que você pode contornar essa situação e parar de ficar perdendo seu tempo e dinheiro tentando vender no mercado livre, assiste esse vídeo até o final. Se você já é inscrito aqui, você sabe que aqui não tem enrolação, não tem papo furado. Aqui eu falo a realidade, você está ouvindo alguém que sabe de fato o que está falando, que tem experiência com e-commerce, marketing digital. Então se você é novo aqui, considere se inscrever, veja os outros vídeos também. Se você não baixou meu e-book grátis ainda, nesse e-book aqui, eu falo como que eu faço para ganhar dinheiro pela internet com produto físico, produto digital, PLR, afiliado, produtor. Nesse e-book aqui eu explico como que você pode começar também, o link vai ficar aqui na descrição. E se você quiser fazer parte da nossa comunidade também, clube sua meta.com.br, todos os links na descrição. Muita gente me chama. Rodrigo, eu já estou há muito tempo lá tentando vender no mercado livre, já tenho lá um ano, nunca vendi nada no mercado livre. O que eu estou fazendo de errado? Estou anunciando, não consigo vender. É por isso que a maioria não consegue vender nada lá. Então eu vou falar para você aqui diretamente, parei tudo o que eu estava fazendo aqui, para gravar esse vídeo para vocês aqui, para que você entenda de uma vez por todas, por que você e a maioria das pessoas não conseguem ter resultado. Eu listei aqui sete motivos que estão impedindo você de ganhar dinheiro no mercado livre. Se você está anunciando lá, já tem lá alguns meses anunciando, não conseguiu vender nada, ou só está fazendo para o cafezinho, sem dúvida alguma, alguns desses sete erros você está cometendo. Pode ser os sete, pode ser um ou dois, mas sem dúvida, algum desses sete erros você está cometendo. Então vamos lá. Bom, olha só, compartilhando aqui a tela do meu computador, anota aí, pega papel e caneta. O primeiro erro que impede você de ganhar dinheiro no mercado livre é isso aqui, fotos ruins. Olha esse anúncio aqui, esse anúncio está no ar 813 dias já. Isso aqui é um absurdo, não teve nenhuma venda aqui até agora. Olha só a foto que a pessoa colocou aqui. Apenas uma fotozinha ali, uma fotinha simples, sem nada, sem nenhuma informação a mais. O produto nem está fora da caixa, a pessoa nem consegue ver. Então, fotos ruins vão impedir você de vender qualquer tipo de produto. Rodrigo, mas eu não tenho um iPhone, eu não tenho uma câmera para pegar o produto, tirar foto, para poder mostrar como que eu faço. Eu não consigo tirar foto do produto e o meu fornecedor, quem sabe, ele não tem foto ou já tentei usar essas fotos, não dá. Como que eu faço? Se você não tem uma câmera para tirar boas fotos ou tem um iPhone, você vai acessar sites como esse daqui, alibaba.com. Aqui você vai escolher o produto, depois que você escolheu, você clica com o botão direito do mouse, copiar a imagem, vem aqui nesse site, remove.bg e dá um Ctrl V. Você dando um Ctrl V, a imagem vem para cá, é removido todo o fundo da imagem e aqui você vem e faz o download. Aí você vai acessar o nosso querido Canva, que eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre essa ferramenta. Canva.com vai selecionar aqui o tamanho correto para as imagens lá do Mercado Livre, vai colocar a primeira imagem mesmo com fundo branco ou sem fundo, as demais imagens você pode colocar dentro de algum ambiente, né? Por exemplo, no caso de um produto aí que tem a opção de você colocar o produto em um ambiente, dá para você fazer isso, como por exemplo aqui, um processador, né? Isso aqui é um outro anúncio, é um produto inclusive que eu tenho aqui no meu estoque também, é um produto bacana, né? Só que você precisa, obviamente, saber anunciar. Então, não é só chegar, jogar a foto aqui assim, sem graça e pronto. Isso aqui, você pode criar uma foto com o produto aqui dentro de uma cozinha. Então, se você vier aqui no Canva, por exemplo, clicar aqui, colocar aqui 1.200 por 1.200. E aqui em Design, você vem aqui e escolhe alguma coisa, por exemplo, cozinha. Olha o tanto de imagem que aparece aqui. Eu posso pegar aqui uma imagem como essa e pegar esse produto aqui que eu já tirei o fundo, fazer o download, salvar aqui no meu computador, volto aqui no Canva, vem aqui, upload, fazer upload de arquivo, duplo clique, a imagem veio para cá e eu coloco aqui. Eu posso selecionar, eu posso tirar isso aqui, por exemplo, tiro aqui e coloco o produto dessa forma, posso mudar a cor, aqui eu aumento para ficar mais visível. Eu posso, obviamente, não pode colocar o nome da sua loja, site, esse tipo de coisa. Então, eu posso colocar assim, posso colocar mais para baixo. É uma imagem única, você pode trabalhar normalmente aí, vendendo aqui no Mercado Livre. Então, o primeiro erro é isso daí, imagens ruins. Uma imagem ruim dessa daqui não chama a atenção de quem está querendo comprar o produto. Pode ser até mais barato, que nem isso aqui, está por R$7. Mas se a gente jogar aqui, colocar aqui na busca normal, cabo ou carregador para iPhone, alguma coisa assim, vai aparecer aqui R$18, R$19, R$19, R$29, tudo mais caro do que R$7. E está vendendo, que nem esse aqui, R$5.000 vendas e os demais aqui. E esse aqui que está o mais barato de todos, já está aqui no Mercado Livre 813 dias e não tem nenhuma venda. Então, esse é o primeiro erro, foto ruim, queima o seu anúncio. O segundo erro que muita gente comete, títulos ruins também. O título, pessoal, é importante vocês entenderem, por exemplo, aqui, ó. Carregador turbo, los, carrega rápido, menor preço. Não tem o menor sentido um título desse daqui. Se a gente pegar aqui, ó, os outros, você vai ver como que o pessoal está anunciando esses produtos, ó. Cabo USB, carregador para iPhone. Então, se você está divulgando um carregador, por exemplo, que serve para iPhone, Você não vai pegar, por exemplo, esse aqui, ó, e vai colocar lá, carregador LE550 tipo C. A pessoa não vai saber o que que é. Então, você tem que fazer o quê? Carregador USB para iPhone. E aí você coloca, serve para iPhone 6, 7, 8 e assim vai, como esse anúncio aqui. Então, evite ao máximo usar nomes técnicos no título do seu anúncio. O título, ele precisa fazer sentido para quem está buscando ali por aquele produto. Não deve ser o nome técnico, mas sim o nome que as pessoas estão buscando. O terceiro erro que impede você de ganhar dinheiro vendendo aqui no Mercado Livre. Descrição ruim. Olha isso daqui, ó, o mesmo aqui do cabo. Se a gente descer aqui, olha só a descrição. Cabo turbo, carregamento super rápido, super ágil, garantia do vendedor 30 dias. Não tem nenhuma descrição. Então, muita gente fica batendo nessa tecla, que é só pegar, ter o menor preço, jogar aqui e vai vender. Você está muito enganado, você está perdendo tempo aqui no Mercado Livre. Se a gente pegar aqui um outro produto, ó, esse aqui, por exemplo, ó, ele tem 500 vendas aqui. Ó, vamos descer aqui, ó, olha só a descrição, que diferença. Uma descrição bem completa, bem detalhada, tudo certinho aqui. Se a gente pegar esse outro aqui, ó, que é o mesmo produto, basicamente sendo vendido aqui mais barato, 7 reais. Olha só a descrição aqui, ó. Tem uma boa descrição? Tem uma descrição até razoável, mas tem outros erros que eu vou te mostrar aqui ao longo desse vídeo. Então, não é somente uma coisa que vai fazer você ganhar dinheiro no Mercado Livre, mas um conjunto de coisas que você precisa aplicar para ter resultado. Que nem esse aqui. Ele tem fotos aqui até razoáveis. O título, processador, triturador, moedor de alimentos manual, 500ml. Até, ok. Mas, descendo aqui, vamos ver a descrição. Tem uma boa descrição? Tem uma boa descrição. Mas eu vou te falar por que que esse anúncio aqui não tá vendendo e por que que você deve evitar isso daqui. Mas sempre fica atento à descrição. Não vai colocar uma descrição acima e a boca porque não passa confiança. As pessoas não confiam comprar um produto de um vendedor assim. O quarto erro. Esse quarto erro aqui é o principal, um dos principais que os iniciantes aqui no Mercado Livre cometem. Ó, reputação zero. Se você não tem reputação alguma no Mercado Livre, não adianta você querer ganhar dinheiro lá. E algumas técnicas que são ensinadas aí na internet, elas não funcionam e vão fazer você perder a sua conta, ter a conta bloqueada. Existem algumas técnicas que você deve utilizar para fazer essas 10 primeiras vendas mais rapidamente e ativar aqui o seu termômetro. Se você não tem aqui o termômetro ativado, você pode ver aqui que fica cinza. Vamos pegar aqui o outro vendedor aqui, ó. Por exemplo, ó, esse aqui já tá verde porque é um vendedor Mercado Líder Platinum. Mais de 10 mil vendas aqui. O que você precisa para ter esse termômetro aqui no verde? Você precisa ter 10 vendas. Você pode fazer essas 10 vendas. Várias formas com produtos digitais que são permitidos ou produtos físicos também barato. Nesse vídeo aqui, ó, vou deixar o card aqui, eu falei mais sobre isso daqui. Dentro da nossa comunidade, por quê, né? A gente, tudo que eu falo aqui no YouTube, nem tudo que eu falo lá dentro do nosso portal, que é o clubesuameta.com.br, eu posso falar aqui no YouTube, pessoal. Então, não tem jeito. Se você quer ajuda, você quer de fato crescer disso dentro do Clube Sua Meta, você tem técnica para isso, para você fazer as suas 10 primeiras vendas de forma mais rápida e você tem a nossa ajuda para isso. Nem tudo eu posso ficar falando aqui no YouTube, então não adianta. Às vezes a pessoa reclama, ah, porque eu tenho que comprar curso, isso e aquilo. Não precisa comprar nenhum curso, mas se você quiser me ajuda, obviamente, você precisa pagar se você quer ter o meu suporte fora do YouTube. A sua reputação é uma das coisas mais importantes aqui, você precisa levar isso em consideração. Rodrigo, eu estou anunciando por dropshipping, já escolhi um fornecedor dropshipping, anunciei aqui um monte de produto e não estou vendendo. Você tem as 10 primeiras vendas já? Já ativou o termômetro? Não. Então, meu amigo, você não vai conseguir vender por dropshipping nem com estoque próprio se você ainda não ativou o seu termômetro. Por que você precisa ativar o seu termômetro? É só para ficar verdinho aqui, bonitinho? Não. Basicamente, tem vários motivos. Vou te falar dois aqui. Primeiro, obviamente, quem compra no Mercado Livre sabe que você é um vendedor iniciante, não quer arriscar comprar um produto de você sem saber se você vai entregar direito, vai apostar no prazo. Então, esse é o primeiro motivo. Isso aqui é o X9 do Mercado Livre. Ele vai caguetar se você é iniciante ou não. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo que você precisa ativar o seu termômetro é por causa do frete. Se você não tem reputação, o seu frete ainda fica alto, porque o Mercado Livre, em tese, não paga metade do frete. Quando você tem reputação, o Mercado Livre paga metade, teoricamente, e você é a outra metade, né? Há controvérsias, mas o frete vai ficar mais barato. Se você não tem reputação, o seu frete fica caro. Olha só esse frete aqui, o carregador, o cabo aqui, no caso, custa R$7,00 e o frete R$44,50. Então, você precisa ativar a sua reputação para que você tenha um melhor desempenho no Mercado Livre. Isso daí, o Mercado Livre não está nem aí se você não tem reputação, se você não vai aparecer nas buscas porque você não tem reputação, porque todos os dias tem vendedores entrando na plataforma. Então, isso é meio que uma forma de separar os homens dos meninos. Ou seja, de separar de quem quer realmente ganhar dinheiro com isso, levando de forma profissional, para aqueles amadores que só ficam vendo vídeos gratuitos no YouTube e fica tentando anunciar, não consegue vender. Então, são várias coisas que você precisa ficar atento. Quinto erro que impede você e a maioria de ganhar dinheiro no Mercado Livre. Vai anotando aí. Esse quinto erro é o quê? É um produto que não vende com tanta frequência. Então, se você pegar aqui, vamos pegar aqui esse exemplo aqui, Você vê que esse produto aqui, que é um processador, processador de alimentos aí e tal, a cada oito vendas aqui sai uma visita. Ele vende aqui uma média, conforme você pode ver, de três vendas por dia. É um produto que está vendendo bem. Então, é um produto que vende todo dia, porque é um produto de uso aí, cozinha, então, tem um público muito amplo, é um produto barato, é um produto que funciona muito bem, é muito simples de usar, facilita, não machuca a mão das pessoas. Então, isso aqui é um produto bacana. É um dos produtos que a gente tem, inclusive, no nosso estoque. Lembrando que nós não somos fornecedores. O nosso e-commerce só vende no varejo, tá? Muita gente me chama, Rodrigo, eu quero vender seus produtos. Nós não somos fornecedores. Todos os nossos fornecedores estão dentro do Clube Sua Meta. Então, você precisa escolher um produto que tenha essa possibilidade de você vender todos os dias. Um cabo desse daqui, por exemplo, vamos pegar aqui esse cabo, o cabo USB. Esse cabo anunciado desta forma, ele não vai vender todos os dias. Se você não tiver na primeira página ali do Mercado Livre, você não vai conseguir vender todos os dias. Então, você precisa escolher muito bem os produtos que você vai vender. Escolha produtos que são relativamente baratos, mas que tenha uma boa saída. Por exemplo, produtos de casa, cozinha, eletrônicos, relógios inteligentes. Obviamente, relógios inteligentes, aqueles que não dão muito defeito. Então, você vai fazer uma pesquisa aqui no Mercado Livre, ver a qualificação dos vendedores para não sair comprando qualquer produto eletrônico aí que dá defeito um atrás do outro, porque senão, isso vai prejudicar também a sua reputação. E aí, a gente vai para o sexto erro, que é o quê? É ter poucos produtos. Rodrigo, eu não tenho dinheiro para ter um monte de produto. Como que eu faço? Você precisa começar, então, por dropshipping. Vai começar por dropshipping nacional, escolhendo um bom fornecedor, que tem uma variedade boa aí de produtos. Anuncie todos os produtos daquele fornecedor, desde que não sejam produtos de marca, né? Que sejam falsificados, alguma coisa assim, porque senão você vai ter problema. Mas fora isso, anuncia o máximo de produtos que aquele fornecedor ali tem. E você que vai trabalhar com o próprio estoque, você precisa ter uma variedade de produtos. Tem fornecedor na Bahia, tem fornecedor em São Paulo. Mostrei aqui, inclusive, o card aqui em cima de um fornecedor da Bahia, que foi o vídeo anterior a esse daqui. Tem vários fornecedores em São Paulo que enviam também para todo o Brasil. Então, é importante você ter uma variedade grande de produtos. Quantos produtos eu preciso ter, pessoal? Isso depende bastante. Mas é muito bacana, você que vai vender em marketplace, você ter pelo menos aí entre 30 a 50 tipos de produtos para você começar a ter resultado. Quanto mais produtos você tiver, maiores serão as chances de você vender. Por quê? Tem produto que vende bem, só que não vai vender todos os dias. Se eu pegar, por exemplo, vou pegar um fone de ouvido desse daqui. É um produto excelente, mas a probabilidade de você vender todos os dias é muito baixa. Então, tem produto que não vai vender todos os dias. Já se você vender, por exemplo, uma caixinha de som. Ah, vou vender caixinhas de som. Isso aqui, por exemplo, é um produto que vende bem. Natal, Ano Novo, o pessoal que sai com isso aqui na praia, final de ano, Então, vende mais ainda. Caixinha de som é um produto que dá para vender todos os dias. Qual outro produto que dá para vender todos os dias? Carregador de celular. Se você vender carregador de celular, é um tipo de produto que vende todo dia. Todo dia alguém teve um problema com o carregador, comprou um outro celular, perdeu o carregador, não sabe onde está. Enfim, então você precisa escolher os produtos corretos e ter uma variedade grande de produto. Não adianta você pegar aqui, por exemplo, esse nosso colega aqui. Ele tem esse produto aqui. Se a gente descer aqui e verificar os outros produtos que ele tentou anunciar aqui, vamos clicar aqui, ver mais dados do vendedor. A gente clica aqui e descendo aqui a tela, mais anúncios do vendedor. Esse aqui são os produtos que ele está anunciando. Meia dúzia de produto aqui. Não dá para ter resultado desse jeito. Só carregador e aqui uma case, uma capinha aqui para iPhone. Não tem como ter resultado desse jeito. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Esse aqui tem 500 vendas. Ele tem vários produtos aqui. Agora esse outro aqui. Esse aqui, ele tem aqui nenhuma venda desse produto. É um produto que está anunciado aqui há 72 dias. Então, como eu falei, é um produto que não vai vender todos os dias se ele já tem outros vendedores vendendo lá nas primeiras posições. Então você precisa ter uma variedade maior. Descendo aqui a tela, a gente vai descer aqui. Ele tem aqui a reputação, tudo certinho. Ver mais dados do vendedor. Descendo aqui a tela. Mais anúncios do vendedor. Ver todas. A gente consegue ver os produtos aqui que ele tem. Bomba aqui para galão de água. Raquete mata mosquito. Tem aqui sifão flexível. Tem alguns produtos aqui. Tem, mas poucos. Olha só. A gente contar aqui. Basicamente aqui é o mesmo produto. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito produtos apenas. Isso é muito pouco. Então, é importante você ter bastante produto. Se você não tem dinheiro para ter bastante produtos, você precisa começar com dropshipping nacional. Aí você vai utilizar o estoque do fornecedor. Então, você precisa ter uma variedade boa de produtos. Mas não só quantidade, mas qualidade também. Produtos que vendem muito rápido também. Eu já mostrei aqui várias vezes. Às vezes é melhor você vender um produto barato, mas que tem bastante saída, do que você querer vender um produto caro, que vai demorar para você vender. Às vezes um conjunto de laser, né? Com aquela luzinha lá, que eu já mostrei aqui. Vende muito bem. Mais do que outros produtos caros. Aqueles pop-it lá, eletrônico, que está na moda agora. Vende bastante também. É barato. Películas. Enfim, uma série de produtos. E o sétimo erro que impede vendedores como esses daqui. Esses daqui, por exemplo, eles já têm reputação. Conforme você pode ver aqui. Já tem reputação. O anúncio aqui está bem feito. Boa descrição. Tudo certinho. Conforme você pode ver aqui. O título também está certinho. Mas o que é? Qual é o problema aqui no caso? Ele já está vendendo. Vamos ver aqui. Descendo aqui. Mais de 25 vendas. Já fez. Isso aqui no período de 77 dias. Conforme está aparecendo aqui para a gente. Ele tem aqui 12 anúncios. Então, está tudo certo aqui. O que está faltando aqui para esse vendedor, de fato, ter sucesso? Além, claro, de ter uma variedade maior de produtos. Abrir um CNPJ. Se você ficar tentando vender no mercado livre para sempre, como pessoa física, você não vai sair do lugar. Quando você vende como pessoa jurídica, como pessoa física, aparece desta forma aqui. O produto vai chegar nesse período aqui e tal e etc. Vou pegar aqui, esse outro aqui. Esse outro, ele está vendendo, obviamente, como pessoa jurídica. Olha como que aparece aqui. Chegará amanhã. Eu estou gravando esse vídeo numa sexta. Chegará amanhã, sábado, por R$11,50. Olha só a diferença aqui. Chegará entre os dias 3 a 8 de novembro por R$29,70. Se você fosse comprar esse produto agora, você preferiria pagar R$7 e receber só daqui vários dias e pagar o frete aqui mais caro? Ou você preferiria pagar mais caro no produto e receber no dia seguinte? Por que isso aqui acontece, pessoal? É muito importante você entender o seguinte, tá? Quando você vende como pessoa física, você ainda está utilizando os correios. Os correios funcionam aí de segunda a sexta-feira. Então, tem uma limitação. Tem alguns lugares, alguns locais que funcionam dia de sábado também e tal. Mas, geralmente, a maioria dos locais aí no Brasil inteiro é de segunda a sexta-feira. Já o coleta ali do Mercado Livre, o sistema próprio do Mercado Livre, funciona de domingo a domingo. Então, claro que vai chegar mais rápido. Então, esse é o primeiro ponto. Se você tem um CNPJ, um MEI, você para de postar os produtos nos correios e passa a postar os produtos dos pontos de coleta do Mercado Livre. Tendo, assim, um envio muito mais rápido, o seu cliente vai receber muito mais rápido. E a segunda vantagem é que o frete também vai ser mais barato. O Mercado Livre ainda tem o contrato ali com os correios, mas o frete fica mais caro enviando pelo correio. Se você é pessoa jurídica, enviando ali pelo Mercado Envios, que é o próprio sistema de envios ali do Mercado Livre, é mais barato. Então, você pode ter os seus produtos próprio Galpão lá do Mercado Livre, utilizando o Mercado Full, no caso. Ou se você vai utilizar os pontos de coleta, também aparece desta forma aqui, dependendo aí da sua região. Tem produtos nossos que eles não ficam no Mercado Full. A gente posta aqui próximo, em um pet shop, na verdade. E quando a gente faz isso, também, no mesmo anúncio, aparece sim. Sim, chegará amanhã, por exemplo, chegará grátis amanhã, quando é um produto acima de R$79, abaixo de R$79, chegará amanhã. Por quê? O envio é rápido, a gente precisa postar até as 2h36, às 14h36, e o anúncio aparece como se estivesse no full. Mas não está, é que vai para o full, a gente posta no ponto de coleta. Então, é muito importante você entender o seguinte, você começa como pessoa física, pode começar, mas quando você começou a fazer ali as primeiras vendas, precisa abrir um CNPJ. Sai dessa furada de achar que, ah não, vou ficar como pessoa física mesmo, para sempre aí e tal, eu vou ganhar dinheiro. Não dá para eu ter um CNPJ. Pessoal, para ter um CNPJ, hoje em dia, abrir o MEI, é algo em torno de R$70 e poucos reais. Lembra que exatamente agora é R$70, R$77, se eu não me engano, se você é MEI, comenta aqui embaixo. É isso que você vai pagar para ter um CNPJ. Então, não é algo assim muito difícil, se você tem um emprego, se você tem aí um outro tipo de renda, dá para você abrir o seu CNPJ assim, ter a sua empresa, trabalhar com produtos à pronta entrega e aparecer desta forma. Então, quando você passa para a CNPJ, você começa a vender mais, porque você tem o destaque, tem o frete mais barato, vai ficar melhor posicionado aqui nas buscas do mercado livre também, porque o mercado livre vai dessa preferência e você começa aí a ter melhores resultados. Então, não adianta você se iludir, né? Às vezes a pessoa vem aqui no meu canal e fala assim, Ah, mas se dá para ganhar dinheiro, tem que abrir CNPJ, não dá para a gente ganhar dinheiro desse jeito. Pessoal, já foi o tempo de você, ah, CNPJ é uma coisa do outro mundo. É muito fácil, você vai lá, vai no Google aí, coloca a portal do MEI, você vai ver que dá para você abrir o seu CNPJ. Por R$70 e poucos reais por mês, você tem aí o seu CNPJ, dá para você trabalhar normalmente. Então, precisa de empenho, dedicação e com certeza você consegue ter resultado. Não precisa começar como pessoa jurídica, dá para começar como pessoa física, fazendo ali as primeiras vendas, ou no dropshipping, ou no próprio estoque, mas conforme você for vendendo, é sim necessário você abrir o seu CNPJ para você vender cada vez mais. Quer aprender mais comigo? Vem para o Clube Sua Meta, link na descrição, ou acessa lá direto o site clubesuameta.com.br, lá no ensino do zero, tem lista de fornecedor, tem tudo lá, o meu suporte, onde eu te respondo em menos de 24 horas. Ficou com dúvida, é só me chamar lá no suporte e eu respondo. Aqui no YouTube eu não consigo responder todo mundo, meu tempo é bem corrido, então eu preciso dar preferência para os meus alunos. Deixa aí o seu like, um abraço e até o próximo vídeo.